Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui com todos vocês hoje Sabe que em 1988, quando nós fundamos o PSDB Eu me lembro que aquele monstro ali, o Alie Covas Eu era professor no Colégio Bandeirantes Também dava aula na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo E na Escola de Veramauá Basicamente a minha atividade era uma atividade acadêmica, era um professor E um militante político, adorava a política Ia a todos os grandes eventos e muitas reuniões que esses nossos líderes faziam naquela época Em 1988, nós temos aí 24 anos atrás E Mário Covas me chamou no escritório que ele tinha ali do lado do Bandeirantes E me disse, olha Albert, você precisa vir para o PSDB A gente está formando partido Você é um sujeito naquela época jovem Você tem uma boa liderança aí com o pessoal jovem, estudantes E você precisa vir para o PSDB E mais que isso, você precisa sair candidato a vereador Nessa nossa primeira eleição O partido não está organizado O partido mal tem diretórios Nas diferentes regiões aqui do município Vai ser uma campanha muito difícil O candidato no primeiro momento foi o Franco Montoro Depois em agosto o motor ficou muito abatido por conta de um resfriado forte Virou uma pneumonia E aí um candidato do PSDB foi trocado Imaginem, primeira eleição Partido recém-inaugurado O candidato principal a prefeito é trocado em agosto E aí o candidato que foi até o final das eleições foi o Zacer A vice era Guilmar Nando de Mello Que na época era deputada estadual Muito ligada à área da educação Tinha sido secretário de educação do Mário Corras na prefeitura Bom, isso para dizer para vocês Que há 24 anos atrás Eu estava sentado em uma dessas cadeiras aí Que vocês estão sentados Eu acabei sendo candidato a vereador Foi uma experiência absolutamente incrível na minha vida Você sair nas ruas Você levantar uma bandeira Você levar ideias Você levar propostas Para uma cidade Que é a cidade que a gente vive Que a gente ama Que a gente tem a nossa família Que a gente tem os nossos sonhos Foi uma experiência realmente incrível Eu não fui eleito Naquela época Quem foi eleito Foram seis vereadores O PSDB estava começando Então A expectativa é que a bancada fosse uma bancada não muito grande O que realmente aconteceu Era uma campanha Que o Maluf estava na frente A gente tinha também um candidato Que era o Leiva Que era o candidato Que era o Guessa Naquele momento E na última hora Uma reviravolta Que foi Aquele problema em volta redonda Foi uma reviravolta A campanha nos últimos 15 dias Virou tudo E foi eleita a Irundina Então foi naquela Naquela campanha que a Irundina Foi eleita a prefeita Eu estava aí sentado como vocês Então 1988 Foi o ano que foi criado o PSDB O PSDB foi registrado Em junho de 88 Lá em Brasília 70 assinaturas De todos esses caras Que a gente admira tanto Bem Isso para dizer um pouco Que eu sei Um pouco A dificuldade Os desafios Mas também Da grande Experiência Que é Ser candidato a vereador Aqui na nossa capital E Pelas coisas boas E são muitas Eu invejo bastante vocês É uma grande experiência E é uma experiência Que Fazer de tudo Para vencer Fazer de tudo Para aumentar O máximo A nossa bancada Mas É uma experiência Que você Fica O ser humano maior E Eu logo na sequência Fui convidado Para o próprio Maricolas Participar do programa De governo Da área de educação Do governo Em 94 Então eu ajudei A coordenar Todas as As propostas Para o programa De governo Em 94 E aí ele me convidou Para trabalhar no governo Junto com ele Então É uma É uma experiência Que vocês vão ter Que também Prepara Para que Em algum momento Vocês veem Alguma contribuição Seja no próprio Legislativo Seja no Executivo Então É É uma É um Volto a insistir É uma experiência Que Cacifa Qualifica Para muitas Muitos desafios U Boa noite.